Pelo quarto ano consecutivo, teve lugar no Cruzal, na freguesia de Santo Antão, o Boa de Leite, um evento que incluiu cortejo, distribuição de massa e queijo, bem como a benção do gado. João Paulo Brasil, membro da organização, fez uma análise destes anos, os quais tiveram início com apenas algumas pessoas. Este ano, mais de meia centena de juntas de bois participaram, assinalando um progresso notável. É pá, tem corrido o ano, eu acho que cada vez tem melhorado mais. Isto era uma coisa que começou, dois ou três, com uma iniciativa aqui de colegas. Penso que está um balanço positivo nesse aspecto que está aqui a ver hoje, este cenário que está aqui. Penso que tem evoluído sempre. Vamos lá ver se isto tem coisa para continuar. São quatro anos, vamos lá ver se há mais anos. Os cortejos são realizados de forma gratuita e contam com a presença de várias pessoas da ilha de São Jorge. Isto é um cortejo que ninguém paga nada a ninguém. isto é, há estas comidas, estas bebidas. E é só o que há. A gente convida as pessoas e realmente demonstra muito que as pessoas têm aderido e têm conseguido melhorar. A parte de trazer os seus animais e tudo. Depois já sabe que isto é um bocadinho caro, porque há animais aqui da outra ponta da ilha e da ilha toda e animais grandes, que é um freio bastante caro. É salientar que as pessoas têm interesse em aparecer com os seus animais e têm interesse em aparecer estes cortejos com esta dimensão. Além disso, indivíduos de outras ilhas também marcam presença buscando oportunidades de negócios relacionados com o gado, nomeadamente o gado de ramo grande. Isto há pessoal aqui do Faial, a pessoal da terceira e se calhar o São Miguel também tem aqui alguns. E se calhar ainda mais alguma ilha. Isto há aqui alguns negócios, pois isto aqui já vai havendo os interesses em as aparelhas de hoje, alguns mais da cor uns dos outros. E eu penso que sim, que já há aqui bastante coisa para se explorar. E tu se reparaste bem, a gente daqui, os que vão daqui ao Norte Pequeno, os do Norte Pequeno nos contribuem. A gente vai a outras pontas. Realmente a gente, quando se interessa em ir lá, vê-se neles, eles têm interesse em retornar o que foi feito. E isso eu penso que é importante, as pessoas participarem e se ajudarem uns aos outros. Porque sem a união desta gente toda, não se fazia aí o que está aqui feito. Durante este evento, a organização expressou assim o seu agradecimento a todos aqueles que têm contribuído e participado no Boa de Leite no Cruzal ao longo dos últimos anos. Olha, eu gostava de agradecer a todos os que vêm com os seus carros de hoje e que me ajudaram nesta festa. Quero agradecer a eles todos. O Boa de Leite no Cruzal aconteceu no primeiro fim de semana de agosto. E aí O Boa de Leite no Cruzal